Nas últimas semanas, as palavras usadas para descrever a política externa brasileira foram afronta, irritação, alfinetada e recados ao Ocidente, especialmente aos Estados Unidos. A diplomacia funciona com gestos, sinais, e as palavras costumam ser cuidadosamente escolhidas. E as palavras escolhidas pelo Lula e pelo governo brasileiro desagradaram a Europa e os Estados Unidos. Alguns da Casa Branca chegaram a ver o comportamento do Brasil como de oposição a Washington. É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comenta falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz. Nesse vídeo eu vou te falar sobre o contexto em que o presidente Lula deu essas declarações, a corda bamba em que ele caminha entre os Estados Unidos e a China e quais as ambições do Brasil. O Brasil visitou a China num momento delicado em que americanos e chineses trocam acusações até mesmo de espionagem entre eles. Isso é a ponta do iceberg de uma nova ordem mundial que está sendo formada. A posição hegemônica dos Estados Unidos está dando lugar ao mundo multipolar. Não dá pra esquecer que China e Estados Unidos são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil e os dois disputam área de influência e buscam parceiros e aliados pelo mundo afora. A guerra na Ucrânia, claro, tem um papel chave nisso. A gente já fez um vídeo sobre o assunto e vale a pena dar uma olhada. Mas e o Brasil? O Itamaraty tem um histórico de neutralidade e de pragmatismo nas relações exteriores e nesse contexto da guerra o Brasil tem tentado se equilibrar entre os dois lados e permanecer neutro, condenando a invasão russa, mas sem se envolver em sanções ou envio de armas. E tem até se oferecido como mediador de paz. A gente também já fez um vídeo bem detalhado sobre isso. E nessa linha o presidente Lula já no início do mandato se encontrou com líderes dos Estados Unidos, da Alemanha, da China e recebeu o chanceler da Rússia. A princípio, um sinal de prestígio, de circular bem entre as potências globais. O que causou problema foi o tom das declarações feitas. E vale lembrar que opiniões com relação à guerra na Ucrânia dizem muito sobre esse posicionamento dos países nesse xadrez global. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, acusou o Brasil de repetir a propaganda russa sobre a guerra sem olhar para os fatos. O Lula, em mais de uma ocasião, já disse que vê a Rússia e a Ucrânia como responsáveis pela guerra e recentemente repetiu isso mais uma vez. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. E eu acho que nós temos que sentar numa mesa e dizer chega. E dizer que é enough. Vamos conversar porque a guerra nunca trouxe e nunca trará benefício para o mundo. Mas a posição de Lula tem sido marcada por idas e vindas nesse assunto. Teve cobranças dos Estados Unidos, da Europa e até o porta-voz da Ucrânia convidou Lula para entender, nas palavras dele, as causas reais da guerra. Lula, então, usou um tom mais crítico, mas sem citar a Rússia. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. A revista britânica The Economist diz que ao tentar desempenhar o papel de pacificador global, Lula corre o risco de parecer ingênuo em vez de um estadista experiente. E aqui é importante a gente relembrar a origem da guerra. Uma invasão russa em território ucraniano. A Rússia se dizia acuada pelo avanço da OTAN, ok. Mas as tropas russas foram as que violaram a soberania ucraniana e com isso romperam com a própria carta da ONU. Vocês acompanharam a visita do chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, à Brasília? O diplomata russo ressaltou que Brasil e Rússia têm abordagens similares em relação a questões da atualidade. E disse mais, estamos muito agradecidos aos nossos amigos brasileiros pela clara compreensão da gênesis da situação. Do outro lado, o chanceler brasileiro repetiu que era contra as sanções comerciais unilaterais contra Moscou. O risco disso é claro. Tem muita gente agora questionando se a política externa brasileira é realmente neutro o suficiente para mediar um acordo de paz. O fato é que Brasil, Rússia e também a China têm um interesse comum em que o que nessa reunião com Lavrov foi chamado de uma ordem mundial mais democrática e mais policêntrica, ou seja, um mundo multipolar e com maior representatividade dos países emergentes. E vocês viram as declarações do Lula nesse sentido na China? O presidente disse que o Brasil tem interesse de, junto com a China, construir uma nova geopolítica para mudar a governança mundial, dando mais representatividade às Nações Unidas. O plano brasileiro é de expandir o Conselho de Segurança da ONU para outros países, inclusive o Brasil. Uma demanda antiga do Itamaraty, mas que nesse caso não teve o apoio que se esperava dos chineses. E nesse redesenho da nova ordem política e econômica, vocês devem ter visto essa outra fala polêmica do Lula, né? Com relação ao dólar. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Já existem várias experiências de desdolarização no mundo para poder fazer comércio em outras moedas. O assunto não é novo. Mas, de novo, o problema foi o tom usado para cutucar Washington. Essas alfinetadas do Lula representam um alinhamento do Brasil com a China e a Rússia? Para o Itamaraty, essas movimentações sinalizam uma independência do Brasil. Para os Estados Unidos, é uma aproximação excessiva com a China, que eles veem como problemática. Essa pressão dos americanos e dos chineses é do jogo, faz parte dessa disputa atual. E esse dilema de como se posicionar não é só do Brasil. Dezenas de países, a maioria do sul global, enfrentam essa busca pelos próprios interesses nacionais no meio de um contexto de divisão entre superpotências. Um exemplo é a Índia. A questão é, será que é necessário dar gritos de independência e marcar posições em cada declaração, ou ser mais diplomático na busca desse equilíbrio? O que você acha? Escreve aqui pra gente nos comentários.